Eita, glória de Deus! Glória a Deus! Eita, glória a Deus, Jesus! Primeiro paciente, garaguaína, saindo do Covid! Primeiro paciente! Glória a Jesus! Ele vai com o filho dele, o filho dele ansioso, esperando... Eita, glória a Deus! Glória, 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 glória! Eita, emoção, gente! Emoção demais! Maravilhoso! Olha a equipe ali, toda emocionada, tudo ali, olha a equipe... A equipe toda emocionada aqui, gente, olha! É uma vitória para nós da Araguaína, vitória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Bendito és tu, Senhor Jesus! Parabéns! Parabéns! Parabéns a vocês! Parabéns! Parabéns! Parabéns!